Bom, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula estão intensificando, né? Estão aí na caça dos votos no estado do Rio de Janeiro. A gente te mostrou aqui. O analista Leandro Rezende vem agora explicar o porquê desse movimento específico com os cariocas. Leandro Rezende está aqui no meu cantinho. Fala, querido. Bom dia. Fala, pessoal. Bom dia. Uma ótima sexta-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Um campo de batalha importante para essa reta final das eleições é o estado do Rio de Janeiro. Não é porque é o meu estado e nem porque é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Mas é um estado que tem reforçada a presença dos principais candidatos à presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro passou pelo Rio de Janeiro na noite de quinta-feira. Foi a um culto evangélico, aniversário do pastor Silas Marafaia. E o ex-presidente Lula confirmou, enfim, que estará aqui no próximo domingo, sem ser esse o outro, dia 25, para um ato com o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes. Tudo pelo seguinte, no Sudeste há uma disputa intensa de votos. São os três maiores colégios eleitorais do país e as pesquisas têm demonstrado que São Paulo e Minas Gerais estão dando uma vantagem para Lula. Mas no Rio de Janeiro a vantagem é para Jair Bolsonaro. Por mais que se entenda, que o PT entenda, ali numa parcela do PT até a apuração da nossa âncora Daniela Lima, de que o PT entende que uma eventual derrota no Rio pode ser compensada por uma vitória expressiva do Lula no quarto maior colégio eleitoral do país, que é o estado da Bahia. Mas se trata de um dos principais estados do país e os olhos estão, de fato, voltados para cá. Nesse sentido, com as estratégias traçadas, Bolsonaro buscando o apoio do eleitorado evangélico, que hoje dá 34 pontos percentuais de vantagem com relação ao Lula, de acordo com a última pesquisa, quest. E o Lula buscando o apoio de um velho aliado, Eduardo Paes. Diante desse cenário, há a disputa também para os governos estaduais. Nesse sentido, a campanha de Marcelo Freixo, apoiado pelo ex-presidente Lula, está tentando ali encontrar uma estratégia melhor, porque em seis meses o candidato Freixo não conseguiu passar dos 20%, 21% das intenções de voto que tinha lá atrás, no mês de março. Enquanto isso, a campanha do Cláudio Castro começa a olhar ali para o cenário das eleições e cogitar uma vitória em primeiro turno. Uma disputa intensa que a gente vai ver na reta final dessas eleições. O Freixo tentando crescer, enfim, não conseguiu até agora. E o Cláudio Castro já começando a sonhar com uma vitória no primeiro turno. Isso porque os apoios dos dois, os dois têm cada um no seu córner, né? Os candidatos à presidência da República que estão polarizando as eleições desde o começo da série histórica de pesquisas eleitorais. O Rio, de fato, se tornou um grande maracanã nessa disputa eleitoral importante, talvez a mais importante dos últimos anos no nosso país. Volto com vocês.